Música Oi, oi todo mundo, tudo bem com vocês? Eu sou a Marielle do blog Compre-se um Fusca E hoje aqui no canal é o dia do vídeo mais legal que eu já publiquei aqui Todo mundo sabe que eu sou super fã de DIY Essa é uma das coisas que eu mais adoro fazer E eu tô montando meu home office já faz um bom tempo Mas gente, desculpa, é que o negócio não tá fácil financeiramente e de tempo e de tudo mais Então eu tô com vários projetinhos pra fazer por aqui Mas nem sempre eu consigo deixar tudo pronto pra mostrar pra vocês, entende? Então eu acho que vai mais ou menos umas duas ou três semanas ainda Até eu conseguir terminar o que eu quero terminar aqui Pra daí a gente poder fazer um tour pelo home office, vocês conhecerem tudo Ah, mas enfim, já tava me perdendo O assunto desse vídeo são do it yourself É pra você decorar algum cantinho da sua casa ou do seu quarto Com inspirações tumblerísticas ou pinterísticas Sim, esses são termos que eu inventei uma vez Eu e uma amiga minha, Camila, a gente falou sobre isso Ah, tumblerístico e aí agora eu subi com pinterístico São coisas que são, tipo, tando de pinterístico demais Esses do it yourself são muito fáceis E eu tenho certeza que vocês vão, tipo, tirar de letra pra fazer Porque eu tirei de letra pra fazer Eu fiz tudo basicamente hoje E eu espero que vocês gostem muito, muito, muito desse vídeo Porque todas as coisinhas que eu fiz, eu fiz com muito amor e muito carinho E eu gostei muito delas Então já vou aproveitar pra pedir pra você dar um joinha nesse vídeo E se inscrever aqui no canal, tá bom? Por favor Isso é muito importante E aí no final do vídeo você deixa seu comentário aí embaixo também, tá bom? Então bora lá Vamos aprender a fazer água de unicórnios O vasinho decorado de plantas pra você colocar cactus Ou colocar uma outra plantinha de plástico bonitinha E ainda uma pirâmide pra você colocar E ainda uma pirâmide decorativa muito bacana Pra você colocar alguma coisinha dentro Então vamos lá O primeiro do it yourself é a pirâmide E você vai precisar de uma plantinha pra colocar no centro Seis palitos de churrasco Tinta preta e pincel Cola de madeira ou cola quente E o primeiro passo é pintar tudo com a tinta preta Com as varetas todas pretas Monte um triângulo e passe cola nas pontas A dica é colar uma por cima da outra Cole todos os cantos E em seguida cole uma vareta em cada ponta do triângulo Inclinando-as pro centro E por fim junte tudo e cole em cima Aí pronto gente Aí está a pirâmide É só colocar uma plantinha no centro E arrumar um cantinho aí na sua casa Pra colocar ela pra decorar Agora vamos fazer os vasinhos de barro decorados Nesses eu usei tinta branca Os vasinhos de barro pequenos Ramos de flor de plástico Tinta preta Pincel E glitter Usei também uma base de unha Primeiro eu pintei os vasinhos de branco Depois de esperar secar Eu fiz uma sequência de bolinhas Com esmalte Na verdade eu usei o esmalte Porque eu não tinha cola em casa Mas você pode usar cola mesmo Essa sequência de bolinhas Era pra formar o poá Depois eu só fui largando o glitter Em cima do esmalte molhado E fiz isso em todo o vasinho Aí eu removi o excesso do glitter Usando um pincel pra me auxiliar Já no outro vasinho Eu resolvi desenhar uma carinha Inspiração da Jazz Lá do mundo de Jazz Que tem essa carinha Num vasinho de suculentas Eu amei o jeito que ela ficou Mas eu tenho que confessar Que foi muito difícil Porque você precisa ter uma mão Bem firme Pra conseguir fazer um traço Bem fino e bonitinho Depois é só colocar os raminhos Da plantinha dentro do vasinho E você também pode utilizar Uma planta de verdade E já o próximo É a água de unicórnio Pra esse você vai precisar De corante em pó Eu usei da cor azul Glitter Uma garrafinha de vidro Fita Um copo de água E uma tag decorativa Eu mesmo fiz a minha tag Vocês podem acompanhar O processo que eu fiz Eu achei essa ilustração No Pinterest Eu acabei me inspirando nela Eu tentei fazer alguma coisa Mais ou menos parecida Aí eu usei uma caneta de nanquim Pra fazer o desenho E usei outras canetas Pra colorir Depois então é só adicionar água Dentro da garrafinha de vidro E colocar o corante Colocar o corante Foi a minha parte preferida Porque dá um efeito Muito bacana na água Mexe mais uma vez E aí você coloca a fita Em volta do gargal da garrafa E prende a tag Por um furinho Na fita E dá um lacinho Pra ficar bem bonitinho Como a água é de unicórnio Eu achei injusto Que ela fosse cheirosa E eu usei um óleo essencial Pra colocar algumas gotinhas Dentro da água E deixá-la perfumada Aí já praticamente Virou um difusor de ambiente Então eu adicionei Algumas varetinhas Em cima Aí ficou igual E tá pronta A nossa água de unicórnio Gente E é isso O vídeo de hoje Eu espero de coração Que vocês tenham gostado mesmo Como eu disse lá no comecinho do vídeo Deem um joinha E se inscrevam no canal É muito, muito importante Mesmo pra mim E se vocês fizerem As coisinhas que eu ensinei Eu quero que vocês me marquem Lá no Instagram Por favor Eu tô louca pra ver Tá bom? Pode ser? Combinado? Gente Beijão E até a próxima Tchau